Sejam todos bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo do canal Neném Nossas Coisas. Estamos aqui, mais uma vez, no sítio Paus Branco, zona rural de Campina Grande, na Paraíba. Estamos se aproximando aqui da casa TT para levar para ela três sacos de cimento que uma seguidora ou um amigo de Brasília nos mandou R$100 para comprar alguma coisa. Compramos três sacos de cimento. Muito obrigado. Deus abençoe você. Muito obrigado mesmo. Compramos aqui três sacos de cimento para TT, para reiniciar aqui a albrinha dela. Aí, pessoal, comprando com esses três sacos de cimento, aliás, vai ficar faltando tijolos. Então, você aí, de alguma forma, que quer ajudar a TT, ela vai precisar, para recomeçar a obra, tijolos. Porque aí faz a desempenha, né? Depois da desempenha pronta, aí podemos começar o telhado em si. Logicamente, com recurso, né? Porque, por enquanto, não está tendo recurso. Ou os recursos são muito limitados, né? Muito pouco, né? Muito obrigado a nosso amigo de Brasília, que mandou R$100. Olha lá, TT. Olha lá. TT e a... tem uma galera grande lá, hein? Vamos lá. TT e a galera. Vamos lá. Olha. TT mora aí, pessoal. Ó, vamos ver. TT está com visita, hein? TT está com visita? É. Zilda está visitando TT? Bom dia, Zilda. Bom dia, TT. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Estou filmando a brita, olha. Olha aqui, galera, pessoal. Olha lá. TT, nós temos aqui... Vou parar o carro aqui. Vamos lá continuar, pessoal. Zilda, está na luta aí, Zilda? Fazendo um tapetinho aqui, seu neném. Zilda está na luta aí, pessoal. Extraindo aqui, no TIA. No TIA TT. Mas lá tu tem um TIA também, não? Tem. Tem também. Tem três lá em casa. Três TIA. Nessa região aqui, pessoal, o pessoal se vira nessa atividade aqui. Fazendo tapete. Enfim, e vendendo. Aí, Zilda, esse pessoal... Essas tiras aqui, essa matéria-prima... Vem de onde, Zilda? Quem é que entrega? É um rapaz que vem entregar aqui na casa dela. É tudo comprado. Aí, vocês compram ou como que é? Ou trabalham por produção? Compra. Compra, é? É. TT, depois de ouvir, teve alguma doação, não? Doações, doação. Do qual? Do teu? Do nosso. Sim. Não, acho que não, né? Não sei. O Elias também gravou aqui, eu vi. Foi, gravou. Quer entrar? Ele perguntou pra nós. Eu falei, pode gravar lá. Foi, ele me disse. Aí veio e fez um vidinho. Já caiu uma coisinha lá no dele também. Graças a Deus. Então, nós trouxemos aqui três sacos de cimento. E o rapaz de Brasília mandou cem reais e comprou três sacos de cimento. Graças a Deus. Com esses três sacos de cimento, pessoal. Tem outro material aqui, mas não é pra TT não, viu? Pra TT é só o cimento. Esse outro material é pra José Carlos. Aí com esses três sacos de cimento, pessoal, vai ficar faltando um recursozinho pra nós comprar o quê? Comprar tijolos. Tijolos. Pra fazer as empenas. Antes de nós carregarmos aqui, TT, eu tô vendo que tem uma estelha aqui. Vem pra cá, TT. Eu tô vendo que tem uma estelha aqui, pessoal. É, tem estelha e porta aqui do ar depois do vídeo de Elias. Trouxe de onde essa estelha, TT? Lá de Caturité. Um amigo dele foi e doou. É uma estelha usada, pessoal. Mas dá uma limpada. O ar fica novo. É, dá uma limpada. Fica nova, pessoal. Aí teve umas portas também, foi? Como que foi? É usada, mas também segue. Meu querido Kiko, que doou a última vez aqui aqueles tijolos. Ó, meu querido Kiko. Aí ficou no ponto de empena, viu? E Kiko tá doando aquele material pra José Carlos lá. Material elétrica. As portas é aquelas. Ah, são as portas usadas também, pessoal. Aqui, ó. As portinhas usadas. Mas só é pintar, fica nova. É, dá uma lavada aí. É, e pinta. Quem tiver o material aí usado, é só nos avisar. Sendo aqui por perto. Aqui eu aceito tudo. Sendo aqui por perto, pessoal. A gente passa e pega e traz aqui pra TT. Aí, aqui, pessoal. Com esse cimento aqui. Se cair mais uma doaçãozinha, nós vamos lá comprar meio miê de tijolo. Ou seja, 500 tijolos. Pra poder fazer as empenas. As empenas é aquela parte assim, pessoal. Com descaída. Com descaída. Onde vai o telhado. Fazendo a desempenha, aí vamos trabalhar pro telhado, né? É. Só pra cabo e ripa, né? Porque agora, graças a Deus, já tem as telhas e já tem as linhas. Fica só os cabos e a ripa agora. Mas as linhas eu acho que não vai dar não. Ainda vai ficar faltando, né? Vai ficar faltando uma. É, então. Mas já temos algumas linhas, pessoal. E as telhas? Vai ficar faltando cabo, ripa, prego. É, assim, as pedras, né? É. E as outras portas, mais janelas. Mas enfim, o que precisamos agora, agora, pra continuar agora, é um pouco de dinheiro pra nós fazer as empenas, viu? Porque fazendo as empenas, aí vamos trabalhar pro telhado. Aí está. Essa casinha ficou... Como se disse? Chegamos a esse ponto aqui, por causa de galego dos porcos. Que doou um porco, um suíno, pra nós fazer a rifa. E também a nosso querido Kiko, lá de Santa Catarina. E a outros inscritos, né? Isso aí. Precisamos da sua ajuda pra poder continuar a obra do TT aqui. TT continua na mesma atividade, na casinha. Caindo pelas beiradas. E esperando... Esperando o momento certo pra correr pro abraço. Por enquanto... Tá novo. É só contar com... Por enquanto, contamos com a ajuda de vocês, pessoal. Pra isso poder estar acontecendo. Não é isso, dona TT? É isso, sim. Esse tapetezinho aqui, voltando aqui pros tapetes da Zilda. Esse tapetezinho aqui é coloridozinho, Zilda. Aqui, ó, pessoal. Bem coloridozinho, viu? Zilda é irmã de dona Rosângela, pessoal. E mãe de Nayara. Nayara, esposa do Elias. Eu tô errada ou tô certa? Tá certa. É isso mesmo, né, Zilda? É isso mesmo. Muito bem. Vamos lá. Vamos tirar aqui o saco de cimento, pessoal. E agradecer a esse querido lá de Brasília que nos doou esses cem reais, viu? Muito obrigado. Obrigada aí, ó. Já fez uma diferença, né? Graças a Deus. Ele falou que não precisava falar o nome? Mas a gente agradece o nome de a sua fé pra ele, né? Era só falar assim um rapaz de Brasília. Então, obrigado a você lá de Brasília que nos doou esses cem reais. Vou dar uma paradinha aqui, pessoal. Brasília que nos doou esses cem reais. Vamos lá, dá pra isso. Amor, deve ser que eu queria trazer a moto. Mas... Dá pra noite. O almoço do Tete é aqui, rapaz. Tá meio bonitão. O que é o almoço do Tete? Feijão preto. Feijão preto com o que, meu Mi? Com isso de boi dentro. Eita! Como tá bonito, viu? Aqui é a cozinha do Tete, pessoal. Cozinha em sala. É só um vão, pessoal. Aqui, ó. A casa dela é um vão. Você percebe que esse vão aqui, ó. Onde fica o fogo. Fica tudo junto aqui, ó. Fazendo fumaça pras crianças. Isso faz mal pras crianças. E fica também a sala. Aqui, ó. Aí tem esse quartinho aqui, ó. E esse outro aqui, ó. Banheiro não tem. O banheiro é um matagal, Tete, não? É um mato. Porque eu já interditei por causa que tá caindo, né? Aí já tá interditei ali. Então, o banheiro é um matagal. É um mato. E, pessoal, agradecer esse vinho de Brasília que nos mandou aqui. Os cimentos. Ele nos mandou cem reais pra nós comprarmos material. Nós comprou aqui três cimentos aqui, viu? Os três cimentos estão aqui. Com a Tete já, viu? Muito obrigado. Deus abençoe você. Que Deus aumente mais, né? Deus aumente mais. E Deus mande pessoas boas pra poder tá fazendo a diferença aqui na vida do Tete e de muitos aí, viu? Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo, estão colaborando de alguma forma. Deus abençoe a cada um de vocês. Tete, me diga aí. E a vontade, logicamente, vontade você tem, né? Esperança de que essa casa termine pra você sair dessa daqui. Que essa daqui não oferece conforto, nem segurança, né, Tete? Mas tem aquele ditado, né? Que o povo com Deus é muito e o mundo com Deus é nada, né? O mundo sem Deus é nada, né, Tete? E é isso aí, pessoal. Aí pinga, pessoal. Olha só. Cheio de buraco nas telhas aqui. Ainda bem que a temporada de chuva acabou aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Foi um índolo ruim que deu a índolo. Tete tá cozinhando dentro de casa. Dentro de casa aqui, ó. As panelas do Tete aqui, tudo por aqui. Nós chamávamos isso de tripé. Não, nós chamávamos. Tripé é o outro. Isso aqui era... Tripé era aquele que ficava no chão, com três pernas. Eu acho que eu sou correto. Eu me esqueci o nome desse daí, mas eu tô lembrado. Eu só não sei dizer não, mas eu não sei como é. Aqui é onde Tete lava as louças. Não tem encanação, pessoal. Ela pega a água da cisterna ali, né, Tete? É. Não tem encanação de nada. Esse fogão ainda funciona, Tete? Funciona só uma boca, mas... Quando tem gás, dá pra ir usar. Não tem gás, não? Tem não. Tá seco. Quanto tempo sem gás, Tete? Já faz? Um bom tempo. Vários e vários meses. Ah, já tem meses que você está sem gás? Então, pessoal, Tete tá se virando aqui, ó. No velho fogão a lenha. E, como se sabe, fazer uma fumaça de manhã pra fazer, dar um trabalho. É porque a chuva também não pega. Toma uma olhada e pronto. Bom, vamos agradecer o que temos pra poder alcançar o que não temos ainda, né? Se você não agradece o que tem, logicamente que não vai agradecer o que futuramente... Eu agradeço um pouco, Tete, hein? Tem gente que critica, mas fazer o quê? O que a gente tem, a gente tem que agradecer, né? Muito bem, Tete. Obrigado. Estivemos aqui na casa de Tete, pessoal. Mostrando aqui a situação dela. Continua a mesma coisa, né, Tete? A mesma coisa. A mesma coisa. A diferença é que a casa agora já está em andamento, né? É, graças a Deus, né? E essa menina aqui, quem é, Tete? É minha irmã. A caçula. Ainda tem irmã desse tamanho, Tete? É a caçula. Parece que é minha arteira. Essa é minha fraca. Abraço, pessoal. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos lá que nós vamos para José Carlos e vamos lá para Estela ainda. Vamos para longe. Vamos lá. Tchau, Tete. Tchau e obrigada. Opa! Bora, Bicara.